Fala pessoal, Renan da BNP Seguro, tudo certo? Eu vou contar a história aqui hoje do Ricardo. O Ricardo é um grande amigo meu, pessoal que eu admiro muito, trabalhador, trabalha no banco aqui, nosso grande parceiro também na empresa. E o Ricardo, ele cometeu um dos maiores erros da vida dele. No dia mais feliz da vida dele, ele cometeu um erro muito grande e se tornou um dos dias mais tristes da vida dele, com um prejuízo de 125 mil reais. O Ricardo entrou em contato comigo, já faz um tempo, tem um seguro com a gente. Renan, vê o cálculo de endosso para esse Golf GTI. Estou indo comprar esse Golf GTI, nós estamos na cidade de Iguaporé, ele ia comprar na cidade de Bento Gonçalves. Pô, Renan, estou querendo esse Golf GTI, querendo comprar o Golf. Calculei um, calculei outro, calculei aquele, aquele outro, peguei um histórico bom e vou comprar esse veículo, 125 mil. 125 mil, o valor do seguro varia na casa dos 4 mil reais, 4.100 era na época. Isso em novembro do ano passado. E ele, na empolgação da compra só do veículo, foi lá e adquiriu o veículo. Pagou 125 mil reais pelo veículo. Só que ele cometeu um dos maiores erros. Tem, ele não comunicou o corretor, amigo corretor, ele não me comunicou. Ele esperou pegar o veículo, dar uma volta para depois, quando chegasse aqui, para a gente dar prosseguimento no seguro e agendado de história. Ele cometeu uma das coisas mais erradas que tem. No momento que você compra um veículo, que você está na concessionária, se você tiver que ficar uma, duas horas na concessionária ou na revenda esperando, que o seu corretor finalize a pólice, finalize o seguro e espere. Para você não passar o que esse nosso cliente passou. Na volta da viagem, entre Caxias e Guaporé, em torno de 80 quilômetros. Desculpa, entre Bento e Guaporé, em torno de 80 quilômetros. Caxias é um pouquinho da frente. Ele perdeu o controle do carro. E no dia mais feliz da vida, que ele estava realizando um sonho, que usou, sim, todo o dinheiro que ele tinha guardado para comprar esse veículo. Realizando um sonho, ele deu perda total nesse carro. Ele se perdeu numa curva, ainda não conhecia bem o veículo, e acabou dando uma perda total. Ele vendeu por 5 mil reais para um desmanche daqui, e o cara, entre aspas, teve pena, porque o carro nem estava valendo isso. Deu perda total de uma forma que não teve... A perda total, muitas vezes, é o orçamento acima de 75% da FIP. Mas não, deu perda total de não ter o que fazer o carro. Não ter o que fazer. Pelo motivo de... Está fazendo uma compra? Pensem tudo antes. Não vai só na empolgação. Para um pouco. Pensem, seguro. Vou pensar no seguro. Dá para sair? Muitos clientes dizem assim, Renan, eu só vou sair da concessionária, só vou sair da revenda se tu me dá o ok. Eu tenho que transmitir a proposta para dar o ok. Então, não passem... Pelo que esse nosso amigo aí está passando. Passou, no caso, de novembro até aqui, que perdeu 125 mil reais. Um golfe lindo. Carro perfeito. Carro do sonho dele. Estava realizando o sonho no dia. Saiu de Iguaporé, foi para lá, pegou o carro. E muita gente faz isso também. Muita gente faz. Espera. Ah, vou pegar o carro aí e vejo do seguro. Não. Não. Antes de pegar o carro, você já tem que ver do seguro. Antes de você comprar o veículo. Antes de você... A nota fiscal, um exemplo de zero quilômetro, é emitida antes. Um exemplo que eu estou, um cliente nosso, uma Jeep Commander, 300 mil reais. Fez 20 quilômetros com a Jeep. 20 quilômetros com a Jeep, bateu. Imagina se ele tivesse esperado. Ah, vou comprar o carro. Vou esperar o final de semana. Segunda-feira eu vou falar com o Renan para a gente dar prosseguimento. Não quero incomodar ele no final de semana. Ou, está tranquilo, estou feliz, peguei o carro, vou dar uma volta, depois deixo guardado. Nessa volta, desses 20 primeiros quilômetros, ele já bateu o veículo. O veículo está ainda com os plásticos. Ainda dentro, não foi nem tirado. Então, pessoal, antes... Isso é uma lição para que, antes de sair da revenda, antes de sair da concessionária, faça o segundo. Se tu não quiser fazer, corre o risco, como o Ricardo correu e agora está pagando o preço. Infelizmente. É um grande amigo meu, mas, infelizmente, tenho que dizer que fez bobagem. Fez bobagem. Agiu como um guri, né? Como um gurizinho, infelizmente. Então, para vocês não passarem por isso, é melhor ter o exemplo ruim dos outros, do que ser um exemplo, né? Imagina alguém falando, porra, o Renan se quebrou lá, ó. Pá, vou pegar ele como exemplo. É melhor isso ao contrário, né? É melhor a gente pegar esses exemplos e não fazer as cagadas, do que, infelizmente, ser um exemplo. Ser um exemplo do que não fazer. Tá, pessoal? Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, qualquer dúvida, a gente fica à disposição. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.